Ano que vem o Ajax completa 125 anos de existência e eles já anunciaram uma grande mudança para o ano de aniversário, pois o clube vai voltar a usar o escudo clássico a partir da próxima temporada. O Ajax justificou a retomada desse escudo como uma forma de manter o clube fiel ao seu DNA e também por conta da sua filosofia de futebol. Nas palavras da direção do clube, isso daí seria um símbolo desse compromisso, além de também um tributo à história de sucesso do clube. O retorno do escudo clássico foi celebrado no último domingo durante um amistoso lá na arena Johan Cruyff, entre lendas do Ajax e do Real Madrid. Sabemos que a maioria de nossos torcedores sonharam com esse desejo durante anos e pensamos que nosso aniversário ano que vem era o momento perfeito para devolver o escudo clássico à torcida e a nós mesmos. Foi o que comentou o diretor-geral do clube, Menuh Gehlen. E aí, meus amigos, o que é que vocês acharam do retorno ao antigo escudo do Ajax? Qual que é mais bonito na tua opinião? Comente aí, tá bom? E já que estamos falando sobre escudos, o Tottenham também anunciou uma mudança no seu escudo. Eles tiraram o escrito curvo, né, que ficava embaixo da bola. Então, também é mais um clube que anunciou mudança no escudo, tá bom? Quero saber a sua opinião em relação a essas duas mudanças. Comenta aí, tá? Eu sou o Todd e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muita coisa interessante. Bora falar sobre Santos. Fábio Carilli foi embora. Quem será que vai chegar para o lugar dele? Bora falar também sobre seleção brasileira. Gabigol vai assinar por quatro anos com a equipe do Cruzeiro. Bora te falar sobre Atlético de Madrid, que pode ter um técnico novo muito em breve. Jonathan David se ofereceu à equipe do Barcelona. Esse vídeo tá muito bom. E antes de eu soltar a intro, eu não sei se vocês viram, né, mas foi inaugurada uma estátua em homenagem ao Harry Kane, lá no Peter May Center. E se liga na estátua. Vocês gostaram? Não gostaram? Ficou parecido? O que é que você pensa? Porque o futebol tem um longo histórico, né, de estátuas aí que os caras fazem em homenagens aos jogadores. E sempre fica uma coisa bem bizarra, né? Como, por exemplo, aquela estátua do Cristiano Ronaldo, que acho que eu nunca mais vou esquecer. Porque aquilo ficou uma coisa de louco, tá? O que você achou dessa estátua do Harry Kane? Comenta aí, tá bom? E agora, sem mais enrolações, solta a intro! O Santos foi campeão da Série B no último fim de semana. E ontem mesmo, eles já aproveitaram para anunciar a saída de Fábio Carilli do comando. Inclusive, ele nem estará à frente da equipe no último jogo pela Série B no próximo fim de semana. Ao longo dessa temporada, o técnico viu sua relação com o clube se desgastar cada vez mais. E muitos já pediam a sua demissão antes. Inclusive, no domingo, após a derrota para o CRB, durante a entrega das medalhas, ele ouviu muitas vaias da torcida. Ouviu também gritos de burro e vários xingamentos. O portal GE informou aí que o Peixe ainda não fez contato com nenhum novo nome até esse momento. E a ideia é traçar um perfil antes de ir ao mercado, visando a próxima temporada. Alguns dos nomes que estão na mira do Santos são de Cuca, Luiz Castro, Pedro Caixinha, que estão livres do mercado. E Gustavo Quinteiros, do VL Sarsfield. A ideia do Santos é anunciar um novo técnico nos próximos dias. Até para que já se inicie o planejamento para a próxima temporada, onde a equipe está de volta à elite do Brasileirão. E agora eu quero perguntar para você, torcedor Santista. Quem que você queria que viesse comandar a sua equipe ano que vem? Qual desses três nomes revelados pela imprensa brasileira te agrada mais? Fala, é? O atacante Gabigol está oficialmente de volta ao Flamengo após ser afastado. Inclusive, ele voltará a ser relacionado no jogo contra o Fortaleza no dia 26, lá no Castelão. Havia expectativa que ele já pudesse jogar contra o Cuiabá amanhã, porém a diretoria preferiu mantê-lo afastado. Agora, falando a respeito do futuro do jogador, ele deve ano que vem mesmo jogar pelo Cruzeiro. Isso é porque o jornalista Samuel Venâncio afirmou que o clube superou a concorrência dos outros interessados e acertou um acordo com o jogador. Por respeito ao atual contrato com o Rubro Negro, o anúncio oficial somente deve ocorrer no início da próxima temporada. Mas as conversas entre o clube e o jogador foram bem intensas, resultando no entendimento favorável às duas partes. Se tudo correr como esperado, Gabigol será o grande reforço do Cruzeiro para 2025. O jornalista Ricardo Martins, da TNT Sports, foi mais um que ontem confirmou o acerto do Gabigol e o Cruzeiro e revelou que o contrato será por quatro temporadas. Porém, enquanto o anúncio oficial ainda não acontece, enquanto não tem a famosa caneta no papel, né? O Santos ainda mantém as esperanças de conseguir convencer o Gabigol a retornar para a Vila Belmiro, tá? Inclusive, a equipe oferece para ele a camisa 10. Dorival Júnior confirmou em entrevista coletiva os titulares para o duelo de hoje contra o Uruguai. E são os 11 jogadores que eu já tinha falado para vocês no vídeo de ontem. Ou seja, o time que entra em campo hoje é o seguinte. Ederson no gol, Danilo na lateral direita, Abner na lateral esquerda, Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga, Gerson, Bruno Guimarães e Rafinha no meio campo. E o trio de ataque é formado por Vinícius Júnior, Savinho e Igor Jesus. Dorival também confirmou que no jogo de hoje, o batedor de pênaltis não será Vini Júnior, e sim Rafinha. Com 17 pontos, o Brasil é o quarto colocado nas eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026, ficando atrás da Argentina, que é líder com 22 pontos, e também de Uruguai e Colômbia, que tem 19 pontos cada. Caso a seleção brasileira vença hoje, nós temos aí a chance de acabar o ano em segundo lugar das eliminatórias. Porém, se o Brasil perder, né, tem a chance de acabar em sexto lugar. Brasil entra em campo às 9h45 da noite, lá na Arena Fontenova, em Salvador. E eu quero saber o seu palpite para esse jogo contra a seleção do Uruguai. Na coletiva de ontem, o Dorival também comentou sobre o momento que a seleção brasileira vem vivendo. Se liga só. Feliz? Eu não estou. Ainda poderíamos estar bem melhores. Mas acredito eu que, por tudo aquilo que foi falado anteriormente e todo o momento vivido, eu acho que essa equipe, ela cresceu muito e ela tem ainda possibilidades de uma melhora muito grande. Nós estamos começando a encontrar aí alguns nomes importantes que estão assumindo um papel de protagonismo e tudo isso vai acontecer com o tempo, demanda tempo, trabalho, repetição. É um trabalho, já falei isso aí várias vezes, um pouco diferente de clubes, mas eu não tenho dúvidas que nós vamos encontrar os resultados. A fase classificatória, ela tem sido difícil para todas as equipes, um perde-ganha muito grande. Eu volto a falar que houve uma evolução de todas as equipes sul-americanas de um modo geral. Hoje nós pegamos uma escalação de uma equipe qualquer e nós vemos que tem temos vários jogadores aí distribuídos em muitas equipes do mundo. Então são jogadores que hoje estão num outro nível. Logicamente que nós precisamos também acelerar o nosso processo, mas eu acredito que esteja dentro de uma conformidade, ainda que todos nós queremos, buscamos e precisamos de resultados quase que imediatos na nossa área ainda mais. Agora rapidão queria te pedir aquela moral. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos para te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Os dias de Diego Simeone no comando do Atlético de Madrid parece que estão chegando ao fim e isso é porque o Portal Relevo informou que em breve ele pretende deixar o clube, já que acredita que seu relacionamento lá está ficando cada vez mais desgastado. O técnico não estaria mais tão próximo dos jogadores como antes e a diretoria espera que Simeone saia mais cedo ou mais tarde, no máximo no fim da temporada. A publicação inclusive revela que os colchoneiros já estão mapeando o mercado há cinco meses buscando um sucessor para o técnico e acreditam que essa troca irá acontecer no meio do ano que vem, mas já querem estar preparados caso isso aconteça antes. O grande favorito da diretoria seria o Naiemery do Aston Villa, porém outros que também estão na pauta são o Fernando Torres que já treina o Atlético B, Luiz Henrique do Paris Saint-Germain, Klopp que está livre do mercado e também Maurício Pochettino que acabou de assumir o comando da seleção dos Estados Unidos. Entre os nomes citados aqui, para mim o que parece mais fácil de assumir o cargo seria o Fernando Torres, até porque ele já está treinando o Atlético B, e é um ídolo da equipe. Eu acho até que seria bem interessante ver o Fernando Torres ganhando uma chance no lugar do Simeone caso realmente o técnico decida ir embora. Não se sabe se isso daí vai acontecer no meio da temporada ou somente no final, mas confesso que eu estou curioso para ver o Fernando Torres no lugar do argentino, tá? Em relação aos outros nomes, Maurício Pochettino acho que não tem chance nenhuma por enquanto, até porque ele acabou de assumir a seleção nos Estados Unidos e está empolgadaço para a Copa de 2026 que vai ser realizada justamente no país. O Klopp é aquele negócio, né? Falou que não vai voltar a trabalhar por enquanto, nem sabe se ele vai voltar a trabalhar como técnico, acabou de assumir um cargo também no grupo Red Bull, então também é bem complicado, quase que impossível. Luiz Henrique do PSG vai saber, né? Paris Saint-Germain é sempre uma incógnita, vai saber se o cara vai querer ir embora, se o cara vai ser demitido, é sempre uma loucura o Paris Saint-Germain. Mas desses nomes, para mim, o mais interessante seria realmente o Fernando Torres, tá? Também tem o Naí Emery do Aston Villa que é o grande favorito do presidente do Atlético de Madrid. O Aston Villa vem jogando bem nessas últimas temporadas, está jogando Liga dos Campeões e eu acho que o Naí Emery está muito feliz lá, tá? Jonathan David vem se mostrando um baita atacante há um tempo lá no Lille e nessa temporada ele já está tendo um ótimo começo, onde marcou 13 gols em 19 partidas. Ele está no último ano de contrato com a equipe francesa e já avisou que não vai renovar, pois deseja respirar novos ares, por isso ele vai sair grátis ano que vem. Vários gigantes estão na briga pela sua contratação, porém o jogador já mostrou a sua preferência ao falar o seguinte em entrevista nesta semana. Barcelona é o time que eu torço desde criança e quando você cresce torcendo por um clube é óbvio que seu sonho é jogar por eles. Eu queria lembrar a vocês que a equipe catalã já está no mercado em busca de uma peça de reposição para Lewandowski e o canadense é um dos nomes analisados pelo presidente Juan Laporta junto também com Dierlin Haaland, Vitor Guioqueres e Omar Marmouch. Essa declaração do Jonathan David pode ser o empurrãozinho que o Barcelona estava precisando para iniciar as negociações com o staff do jogador e com certeza essa fala dele facilita muito um acordo também. Porém, vale a pena lembrar que ele é alvo de vários gigantes. Ele está na mira do Bayern de Munique, Juventus, Internazionale, times da Premier League. O que não falta são times em busca do Jonathan David até porque ele é jovem, está jogando muita bola e vai estar grátis no mercado, ou seja, é uma baita oportunidade. Ele já jogou a isca e vamos ver se o Barcelona vai acabar mordendo essa isca, se o Barcelona realmente vai querer contratá-lo. Eu acho que ia ser uma ótima opção para o Barça, principalmente porque ele chegaria grátis. O Barça tem aqueles problemas financeiros com fair play e tudo mais, então com certeza ele chegando grátis ajudaria bastante e também seria um baita investimento. Na tua opinião, o Jonathan David tem a cara do Barcelona ou você queria ver ele em outra equipe, Bayern de Munique, Juventus, Inter ou jogando na Premier League? Comenta aí. Rubem Amorim chegou no Manchester United para tentar arrumar o time que começou a temporada muito mal com o técnico Eric Tenhag. Inclusive, ontem ele já comandou seu primeiro treino com os jogadores que não foram convocados por suas seleções. O jornal Mirror informou que o clube pediu para que ele use bem os atletas que estão lá. Já que Eric Tenhag gastou mais de 600 milhões de euros em reforços. Já outros meios de imprensa falam que o técnico já pediu alguns nomes à diretoria. A Sky Sports, por exemplo, informou que Vitor Ozyman é um dos desejos. Inclusive, o clube já estaria preparando uma oferta ao Napoli onde ofereceriam Joshua Zirksi como parte de pagamento e mais 30 milhões de euros. Lembrando a vocês que o Zirksi por enquanto não se acostumou com a Premier League, não está feliz na Inglaterra e buscaria um retorno à Liga Italiana ano que vem. Várias equipes estão de olho já para contratá-lo em janeiro, tá? Lembrando que tudo pode mudar agora que chegou um técnico novo, né? Chegou o Rubem Amorim, então é uma nova vida lá no Manchester United. Mas hoje em dia o Zirksi não está muito feliz. Você acha que seria um bom negócio mandar o Zirksi mais 30 milhões pelo Vitor Ozimén? Lembrando que ele está emprestado no Galatasaray até o fim da temporada, está jogando muita bola lá, está marcando o gol adoidado, tá bom? Aí em junho, né, ele volta para o Napoli e a equipe italiana vai querer se livrar dele de qualquer jeito, pois lá ele não deve jogar mais, tá? Outro nome também que ganha muita força para reforçar o ataque dos Diabos Vermelhos é o do Vitor Guioqueires. Inclusive, né, após o último jogo da Suécia, onde ele inclusive marcou o gol, ele comentou que em janeiro ele não vai embora do Sporting de jeito nenhum, mas no fim da temporada pode ser que aconteça alguma coisa, tá? O Guioqueires também é alvo de várias equipes pela Europa, até porque o cara está marcando o gol adoidado e tem muito time de olho em gastar muita grana por ele, tá? Na tua opinião, quem tem mais a cara do Manchester? O Guioqueires ou então o Vitor Ozimén? Comenta aí, tá bom? Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu e falou! E aí E aí Tchau, tchau